O que é isso? Ei, tem que ir, tá aí, vem. Ei, tem que ir, tá aí. Ei, para quem está? É o Mickey, vai. Ei, Mickey, vai, cara. Não sei se você gosta de água ou não, Mickey. Não, não, Mickey, me ama. Eu prometo, eu me dar a minha água. Mickey! Ei, não, não. Chão, não. Olha que eles devemão agora mesmo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não é que você fazer muito, o outro. Se não me dá possível, pode ir para a minha água? Ahar, está aí? Vai, vai. Vedi dentro o 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 o. Vedi, fianca a vetrata. Vedi, fianca a vetrata. Vedi, está aí. Esatto. Vedi, vai. Vedi, guardarmi. Vai, tranquilo. Não, não, não... Vou guardar no muslo porque pode ser que toco. Não, não, não... Não, não, não... Abrei, vai embora. Vem lá, vai, vai. Vem lá? Vem lá, está aqui. Vem lá, estou aqui. Não. Estão indo para baixo ou para baixo? Queria pôr, né? Ai, na verdade, é capaz.